Olá, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliádro, e vamos agora comentar uma questão no nosso plantão. Vamos comentar a questão número 16, que está ali no capítulo 11 do nosso livro 4, e que vai inicialmente trazer um texto comentando um pouquinho sobre a COP21, a Conferência das Partes número 21, que ocorreu em Paris no ano de 2015, comentando um pouco que foi uma conferência na qual se buscou criar um grande acordo climático global justamente para substituir o protocolo de Kyoto, que não deu muito certo, não havia dado muito certo. Bom, na verdade a pergunta é a seguinte, a COP21 será realizada entre novembro e dezembro de 2015, e é conhecida como, e aí a gente vai ter cinco opções. Essa questão tem como gabarito o item B, que vai falar em Conferência do Clima, e realmente a COP21 ficou conhecida como Conferência do Clima. Mas por que não pode ser protocolo de Paris, como diz o item A, Alternativa A? Vamos observar o seguinte, primeiramente, não existe propriamente o protocolo de Paris. O que existiu foi o chamado protocolo de Kyoto, que foi assinado em 1997, na cidade de Kyoto, lá no Japão, e foi um acordo que realmente acabou estabelecendo algumas metas para a redução das emissões de gases do efeito estufa, exclusivamente por parte dos países desenvolvidos. Então, esse protocolo, esse acordo acabou não indo muito para frente, e aí o que aconteceu foi que na COP21 um novo acordo foi estabelecido. E esse novo acordo ficou conhecido como Acordo de Paris, e não Protocolo de Paris, tudo bem? Bom, e ele tem esse nome porque realmente ele foi assinado na cidade de Paris. Então, esse seria o primeiro ponto. O nome correto, tecnicamente falando, não é Protocolo de Paris, e sim Acordo de Paris. E o mais importante de ser observado é que a COP21, na verdade, é um evento, e não um acordo. E tem esse nome COP, justamente porque significa Conference of Parts, ou seja, Conferência das Partes. São eventos anuais, ou seja, ocorrem todos os anos, e que congregam, reúnem representantes de praticamente todos os países do mundo. E cada um desses eventos vai ter uma numeração associada. Por exemplo, a primeira COP foi realizada na cidade de Berlim, lá na Alemanha, em 1995, e várias outras foram sendo realizadas anualmente. Até que em 2015, na cidade de Paris, foi realizada a COP21, a 21ª Conferência das Partes. É importante notar que as COPs, elas estão associadas a um órgão da ONU que cuide especificamente das mudanças climáticas, a chamada UNFCCC, ou Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudança Climática, ou para as Mudanças Climáticas. E olha só, nesse ano, 2020, deveria ocorrer a COP26. Ela seria esse ano, mas acabou sendo adiada para 2021 por conta da pandemia de Covid. Ou seja, as COPs são eventos realmente focados no tema das mudanças climáticas. Então, é basicamente por isso que o item A está incorreto. Na verdade, a COP21 é um evento no qual o Acordo de Paris foi assinado. Mas a COP21 não é o Acordo de Paris em si, muito menos o Protocolo de Paris, que nem existe. Bom, era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com essa dúvida e até mais!